Torcedor Botafoguense, muito boa tarde! Pensa que acabou? Acabou não, irmão! Voltei aqui, ó! Bastidores da arquibancada Indo para o Maraca daqui a pouco Acompanhar o Botafogo aí que vai com o time mesclado contra o Fluminense Já estamos aí sendo informados que alguns jogadores não irão a campo Alexander Barbosa, Tiquinho, Júnior Santos Mas estaremos lá no Maracanã acompanhando o Botafogo Mas a notícia aí de momento, vinda da Turquia Dada por dois portais, seria o interesse do Botafogo Aliás, uma proposta do Botafogo por Abubacar Camarones do Besiktas da Turquia Tá com 32 anos Na atual temporada aí ele tem 11 gols em 24 jogos e 3 assistências Poderia jogar como centroavante E também poderia ser um homem Que poderia vir com a bola de trás dominada Um atleta que a gente não precisa trazer nenhum tipo de cartão de visita Nenhuma apresentação para ele porque joga muita bola Se acontecer essa transação, se for consumada Na minha opinião Seria, cara, excelente para o Botafogo Essa é a minha avaliação Seria muito, assim, importante pela experiência Um jogador com uma bagagem internacional Jogador interessante Que poderia chegar no Botafogo E poderia dar qualidade Para o time Eu vejo como um bom nome E aí, torcedor do Botafogo O que você acha? Você acha que O Camarones chegando aí no Botafogo Seria uma boa? Deixe a sua opinião aí nos comentários Eu acho Uma tremenda bola dentro do Botafogo Se trouxer o Camarones Mas eu quero ouvir a sua opinião Deixe a sua opinião nos comentários, torcedor Porque você é o termômetro dos bastidores da arquibancada Estou indo para o Mareca Rever os amigos Rever minha filha E torcer pelo fogão Mais tarde Vou vir com um pós-jogo Trazendo mais novidades aqui no canal Trazendo aí A confirmação Dessa notícia Trazendo O que aconteceu de melhor Entre fume e nem se Botafogo Pelo Campeonato Carioca No Maracanã Um forte abraço A toda a torcida do Botafogo Em todo o Brasil E no mundo